Bom dia, galera! Bem-vindos ao Loop Matinal dessa sexta-feira, dia 22 de julho, com as notícias mais relevantes sobre o mundo da tecnologia. Quem fala aqui é o Marcos Mendes, e hoje no seu Loop Matinal do Loop Infinito vou falar dentre outras coisas sobre como a Apple ajudou a tirar o kicker stories do ar, case anti-espionagem do Edward Snowden, Google Maps colaborativo e um pouco mais sobre a suspensão permanente da conta do Milo Ionopoulos no Twitter. O episódio de hoje é patrocinado pelo aplicativo Negote, vou falar mais sobre ele daqui a pouquinho. Vamos lá! Eu começo o episódio de hoje falando sobre o Facebook, que aumentou o tempo limite para transmissões lá no Facebook Live para 4 horas. O limite anterior era de 2 horas, mas segundo o próprio Facebook, muitos criadores de conteúdo vinham dizendo que esse tempo era muito curto. Eles resolveram dobrar esse limite e aproveitaram para atualizar a plataforma, que permite agora que as lives sejam visualizadas em tela cheia, e também dá a opção de esconder comentários e reações caso a pessoa queira ver só o vídeo sem mais nada ali poluindo a tela. E falando em transmissões ao vivo, o Periscope finalmente cumpriu uma promessa que eles tinham feito há uns dois meses, e a partir de agora dá para incorporar transmissões em páginas da internet, como se elas fossem uma imagem ou então um vídeo do YouTube, por exemplo. Para fazer isso, é só o dono da página embedar o tweet com o link do Periscope, e o vídeo, seja ele ao vivo ou arquivado, fica disponível lá para o visitante poder acompanhar. Bacana? Agora olha essa que legal. Ontem surgiu a informação de que o terceiro beta do iOS 10 que está com os desenvolvedores tem um sistema novo de diagnóstico que identifica se tem algum tipo de líquido lá na entrada Lightning do aparelho quando ela é utilizada. Caso o sistema perceba que tem água ali, ele mostra um aviso de tela cheia pedindo para o usuário desconectar o cabo e dar um tempo ali para aquela parte do iPhone secar. Curiosamente, tem ali no aviso a opção de ignorar a mensagem, o que faz com que o sistema lembre o usuário de que aquilo pode danificar o iPhone. Ontem surgiu a informação de que durante uma conferência de segurança lá no MIT, foi apresentado um projeto desenvolvido pelo Edward Snowden em parceria com um hacker famosão chamado Andrew Huang, de uma espécie de um case ultra secreto para o iPhone, que avisa o usuário caso as ondas do aparelho estejam sendo interceptadas. De acordo com eles, até mesmo quando o iPhone está no modo avião, tem ali formas de interceptar secretamente as ondas de rádio e a solução deles vai identificar isso com um sistema que se conecta diretamente à placa do telefone. O usuário vai encaixar o chip da operadora ali no case e o case vai usar a entrada do cartão SIM para se conectar diretamente na placa do telefone, oferecendo essa camada extra de proteção. O case vai trazer uma tela que vai mostrar o status do telefone, vai dizer quando existe ali alguma interceptação em ação e vai contar com um botão que eles dizem que vai desligar de verdade os sinais de Wi-Fi, Bluetooth, GPS e da operadora sempre que o usuário quiser. Por enquanto esse case ainda está só no papel, ele é só um projeto, mas o Snowden e o Hwang disseram que esperam conseguir desenvolver o acessório ao longo desse ano para colocar ele nas mãos da imprensa a partir do ano que vem. E falando nisso de espionagem, interceptação e tudo mais, sabe o que é Storrents? É, você sabe sim que eu sei. Então, ele foi tirado do ar e o ucraniano, que é o suspeito de ser o dono da coisa toda, foi preso na Polônia, como resultado de uma investigação secreta que envolveu identidades falsas, espionagem de IPs e ajuda da Apple. O que aconteceu foi o seguinte, um dos investigadores do caso fingiu que estava interessado em anunciá-la no site, ele pegou os dados bancários da empresa para fazer negócio e no meio disso tudo eles conseguiram identificar o IP do cara. Aí eles bateram lá na porta da Apple, pediram para ela procurar por esse IP e a Apple encontrou registro de uma compra na iTunes Store que tinha sido feita naquele mesmo dia usando aquele IP. Por causa disso, a Apple teve que repassar as informações do dono da conta e com isso em mãos a polícia conseguiu fazer a apreensão e tirou o site do ar. Por enquanto ainda não existe nenhuma informação a respeito de uma possível volta do que é Storrents, e enquanto isso a gente fica aqui pensando na ironia do dono do maior site de pirataria do mundo ter sido preso porque ele comprou uma coisa legalmente lá no iTunes. Antes da próxima notícia, que é sobre as novidades colaborativas do Google Maps, eu quero falar do patrocinador do episódio de hoje, que é o Negote. Quem tem uma loja ou uma empresa que usa catálogos sabe como é difícil lidar com isso. Tem produto que sai de linha, tem informação que muda, e aí ou os vendedores têm que ficar rabiscando o catálogo, que é meio feio, ou então a empresa tem que ficar reimprimindo tudo, o que além de custar caro, também gera um desperdício enorme de papel. Então, o Negote é um aplicativo customizável que funciona como catálogo, plataforma de conteúdos, tipo vídeos e PDFs e envio de pedidos. Ele é feito com foco no iPad e está sempre atualizado com os recursos mais novos do iOS, mas ele também é universal, então ele suporta Android e até smartphones. Além disso, ele é construído para funcionar 100% offline e usa um jeito customizado de atualização. Então, mesmo com uma conexão fraca, o pessoal de campo consegue usar e receber informações ou até registrar novos pedidos. Outra coisa bacana é que eles trabalham em conjunto com departamentos de TI de empresas e sistemas de gestão, oferecendo integração com sistemas ERP, banco de dados e web services. Por causa disso, eles atendem empresas de vários mercados, incluindo marcas como a Cavaleira, a Lança Perfume e a Beira Rio. Por isso, se você quiser ter um catálogo e força de vendas customizado para o seu negócio, e aí é customizado mesmo, você customiza a linguagem visual, insere conteúdo, manual, define filtro, tipo de campo do pedido e tudo mais, faz o seguinte, acessa o site negot.com, é N-E-G-O-T-T-I.com, e bate um papo com ele. Você vai ver como vai ser mais fácil e bem mais barato usar um catálogo digital. De novo, o endereço é negot.com. Obrigado, a Negot, por patrocinar o Loop Matinal, e a você por visitar o site deles e ajudar a apoiar o podcast. Ontem, o Google anunciou uma série de novidades na administração de informações do Google Maps, o que vai permitir que os usuários tenham um papel muito mais importante e muito mais ativo na coleta de informações que aparecem por lá. A partir de agora, usuários de iOS e Android vão poder enviar correções ou então sugerir a adição de novos lugares diretamente da página de resultado de buscas do Google. Essas opções vão aparecer ali junto das informações de horário de funcionamento, telefone e tudo mais. Além disso, agora dentro do Google Maps para Android, a galera vai poder contribuir com informações que podem ser adicionadas à descrição do lugar por meio de uma interface que mostra diversas tags para o usuário escolhendo as que têm mais a ver com o estabelecimento. Outra coisa bacana é que os usuários das duas plataformas, iOS e Android, vão poder revisar sugestões de mudanças enviadas por outras pessoas e, com isso, o Google espera conseguir construir uma espécie de comunidade interessada em manter o Google Maps atualizado, minimizando a chance de algum troll conseguir fazer passar alguma informação errada. Agora olha essa! Quem escuta o loop matinal deve saber da briga que está acontecendo entre os sites e portais de notícias e o número cada vez maior de usuários que vêm adotando bloqueadores de banners para navegar. Cada site vem lidando com isso de um jeito. Tem site que não liga, tem site que tenta fazer o leitor se sentir culpado, tem site que bloqueia totalmente o acesso. Mas ontem o Financial Times estreou uma espécie de punição criativa e implementou um recurso que esconde várias palavras do texto quando a pessoa acessa o site usando o bloqueador de banners. Segundo o site, a porcentagem de palavras escondidas é 20%, e essa é a mesma porcentagem da renda que eles vêm deixando de ganhar com a popularização dos bloqueadores. Eles disseram que com isso eles esperam mostrar para os leitores qual é a importância da renda que eles ganham com publicidade. Curioso? No episódio 181 do loop matinal, eu comentei aqui que a Consumer Reports tinha reprovado o Galaxy S7 Active da Samsung depois que dois telefones pifaram quando entraram em contato com a água. Ironicamente, o S7 Active é feito para aguentar um tranco maior do que a versão S7 normal, mas a Consumer Reports identificou que ela era menos resistente à água do que a versão comum, e por isso eles falaram que não recomendavam que a galera comprasse o telefone. Na época, a Samsung falou que o Active era prova d'água, mas disse que trocaria o aparelho de qualquer cliente que perdesse o telefone por causa desse problema. E eis que agora, menos de um mês depois, a Samsung anunciou que identificou um problema na montagem do S7 Active e conseguiu corrigir o processo de fabricação, deixando ele agora sim à prova d'água. Eles disseram que os telefones que estão sendo enviados para os canais de distribuição já são essa versão nova, corrigida, mas ainda não falaram o que vai acontecer com os aparelhos que já estão à venda ou então que já tenham sido vendidos. Seja como for, é legal ver a Samsung correr para corrigir uma falha de fabricação. Em tempos de fabricante achando que milhares de telefones oxidando ao mesmo tempo é só uma coincidência, a Samsung fez a coisa certa e corrigiu o problema. E por último, eu quero falar um pouco mais sobre aquele caso do Milo Yiannopoulos que eu comentei ontem que foi banido do Twitter depois do enrosco dele com a atriz Leslie Jones. Ontem bastante gente veio falar comigo sobre isso e ficou bem claro como existem diversas informações desencontradas a respeito do caso. Primeiro, os fatos são o seguinte. O Milo é um cara extremamente polarizador. Tem gente que gosta, tem gente que odeia e é verdade que ele é uma daquelas pessoas que vivem de polêmicas. Ele é doido por uma briguinha, essa fama dele não é nova e antes da treta dessa semana ele já tinha sido acusado de racismo, xenofobia, preconceito e tudo mais em outras oportunidades. Em segundo lugar, essa não foi a primeira vez que ele foi punido no Twitter. A conta dele já tinha sido suspensa e na época ele também usou o argumento da liberdade de expressão como se isso fosse um escudo mágico que deixa qualquer um imune a qualquer tipo de consequência. E terceiro e mais importante, a briga dele com a Leslie Jones gerou uma nova onda gigantesca de mensagens imbecis pra ela mas não foi ele que falou pros seguidores dele irem lá falar bobagem. O Milo tuitou umas críticas pra Leslie Jones, na minha opinião ele falou umas bobagens. A Leslie Jones retrucou, respondeu atacando ele também, retuitou gente xingando ele que também não precisava. E aí o pessoal que segue o cara viu a briga ou então só resolveu entrar no papo porque é troll mesmo e decidiu que a melhor forma de apoiar o sujeito era mandando foto de macaco pra Leslie Jones, xingando ela, falando bobagem e daí pra pior. Sobre o banimento dele, ao contrário do que eu disse aqui e do que foi divulgado na maioria dos lugares onde se falou disso, o Twitter não disse que concluiu que ele organizou o ataque. Essa informação veio do BuzzFeed, não do Twitter e ninguém sabe de onde que o BuzzFeed tirou isso. Oficialmente o Twitter só disse que eles são o lugar onde todo mundo tem direito de ficar à vontade e que não aceita ataques como os que estavam acontecendo. Eles disseram que tomaram atitudes pra punir as pessoas que estavam quebrando as regras sem citar uma ou outra conta especificamente. Por fim, se você quiser ler mais sobre esse caso, eu deixei aqui na descrição do episódio vários links que exploram tudo isso mais a fundo de vários pontos de vista. Tem mais notícias sobre o caso, tem posts do próprio Milo, tem um vídeo bacana do youtuber Philip DeFranco falando sobre isso, então informação é o que não falta pra você poder tirar suas próprias conclusões sobre isso tudo. E pra encerrar esse assunto, eu quero agradecer a todos que vieram falar sobre esse caso comigo e saibam que a porta do Loop Matinal tá sempre aberta pra todo mundo que queira mandar feedbacks e comentários sobre qualquer coisa que eu falo aqui. É isso aí, galera! O Loop Matinal do Loop Infinito vai ficando por aqui. Os links de tudo que eu comentei hoje vocês encontram aqui na descrição do episódio e também lá no loopmatinal.com. Se você tem um app, um produto ou um serviço bacana e quiser anunciar aqui no podcast, manda um e-mail pra comercial arroba loopinfinito.net pra gente conversar. Já se você quiser falar comigo no Twitter, é só procurar por MV Sementes que eu tô sempre por lá. E pra você que ficou escutando o episódio de hoje até o finalzinho, ontem pintou lá no site The Verge uma entrevista bem extensa e bem interessante com o Mark Zuckerberg. E lá ele tratou do que o Facebook tem na manga e planeja fazer durante os próximos 10 anos. O papo fala sobre a importância e a dificuldade de levar a internet pro mundo inteiro, trata de realidade virtual e automação doméstica, trata, claro, do papel do Facebook nisso tudo, e vale a pena dar uma lida, porque não é sempre que o Zuckerberg fala sobre esse tipo de coisa. Beleza? Então é isso aí. Obrigado a todos pela audiência, se inscrevam no canal do Loop Infinito no YouTube, obrigado ao Negote pelo patrocínio do episódio de hoje, bom fim de semana, e eu volto na segunda de manhã. Falou! Loop Infinito de bugs. Jáks me deu.